Fala aí galera bonita do YouTube, tô aqui pra mostrar, fazendo outro vídeo pra mostrar alguns erros que você não viu no filme Carros 3, tá? Então ó, vai logo deixando seu like aí, e seu comentário, se inscreve no canal, tá? Olha, o primeiro é logo na primeira corrida, olha. Quero que você preste bem atenção nos carros que o Relâmpago McQueen vai passar. Olha, ele passa o Bob Swift. Aí então, depois de passar o Bob, a câmera dá uma girada. E agora eu quero que você preste atenção, olha, que ele ultrapassa o carro, mas... Mas aí depois ó, a câmera mostra alguns fãs, aí quando volta, o Relâmpago ainda vai passar do carro. Que negócio é ele? Essa é a pergunta. Foca aqui ó, ó, o carro amarelo com preto, ele muda pra verde, olha, na hora que vai alcançar o Relâmpago. Viram? Tá aí ó, na hora que a cena muda ó, olhando direito ó, ele muda... O carro amarelo preto fica verde, meio verde com a cor, meio assim, de madeira cortada. Mas olha, presta atenção que é muito rápido, tá, a cena? Viu? Outro erro é na hora que eles param no pit stop. Olha, o erro tá no personagem Ramon. Olha, o Ramon tá azul, né? E pelo que vocês viram no filme Carros, ele se pinta todo dia. Todo dia, mas olha só. Quatro meses depois ele ainda tá azul? Como é que ele não se pintou, hein? Olha, outro erro é na corrida que o carro vence, olha só, olha. Presta atenção no Brick. Do lado dele tem um carro da Nitro A de vermelho e preto. Mas olha só, quando a câmera muda, olha. A câmera muda mostrando uma cunha e o carro chegando. Mas olha só, quem fica do lado do Brick, o carro verde, é o Bob. Que negócio é esse? E aquele carro fica aqui, olha. Como é que pode ser isso? O próximo erro é na usada alfinetada do Tic, olha só. Olha, como é que o Tic pode ter conseguido a imagem desse ângulo se não tinha nenhuma câmera, olha. Aí, olha, não tem nenhuma câmera. E como é que o Tic pode ter conseguido a imagem da Vitória daquele ângulo? Hein? Como é? Próximo erro é esse, olha. Olha aqui, ó. O trailer e o Mac estão com a pintura assim, mas eles ao menos chegam a entrar no centro de corrida Rustiz. E olha só como é que a pintura dele fica depois que o McQueen usa o traje eletrônico. Tá aí, ó. O McQueen coloca e o Mac não entra no centro e fica com a mesma pintura, olha. Tá aqui, ó. Como é que é isso, hein? Olha, outro erro na corrida de demolição que após o relampo com o McQueen e a Cruz também terem implorado pra sair. Olha só. Próximo, então, com o McQueen ficando na direita e a Cruz na esquerda. A câmera muda. Na hora que eles encontram com a Maria Busão, olha, o McQueen... A Cruz tá na direita e o McQueen na esquerda. Como é que é isso, hein? Aí ele fala, olha o que eu consertei. Mas como é que o McQueen pode ter consertado se o McQueen pode consertar as coisas? É o burrito, hein? Bom, é isso aí, galera. Isso foram oito erros que você não viu em casa. Se você tiver visto mais, você me manda aí pelo comentário. Então, é isso aí, tá, galera? Até a próxima. Tchau.